Me parecia que um dia me enganou Ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Me parecia que um dia me enganou Olha a minha vida revelando os sentimentos Arrependida quer me ver mais um momento E quando o pé me liga, e quando o pé me liga Remédio pra orgulha, um litro de pica Neste domingo, 23 de janeiro de 2022 Foi realizada a quarta calvogada da Fazenda Caixara No município de Mairi, Bahia Os cavaleiros e amazonas saíram da churrascaria Boina Brasa Na Avenida Senhor do Bonfim, em Mairi Depois seguiram para o local do evento Atrás do Paredão Magnata Eu amo aquela mulher Se seu marido der Pode até ser o meu filho Para os irmãos de São Paulo O meu abraço eu vou deixar O amante das cavalgadas de novo se apresentar Vai ganhar os cem reais Saiu em primeiro lugar Ei, 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 ei Ei, 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 ei Vou dar essa cade saudade e empronar comigo Só não esquece que eu te aviso Ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar E além daquela nossa recuada no paixão Fazendo dó, 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 dó Fazendo dó, 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 dó Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Boa, papai Durante a tarde, aconteceram competições de mirim, marcha batida, marcha picada e entrega de premiações O julgamento foi realizado por Cícero Alagoano O grupo Amantes da Calvogada foi o mais organizado Vaqueiro mais velho, seu naná de 70 anos E vaqueiro mais novo, Miguel de 5 anos Durante a noite, aconteceram os shows de Pedro Batista, Itamala Cerda E banda pegada 100% Animando o público presente E fazendo o poeirão subir O evento foi organizado por Itamala Cerda Com apoio de Del de Joaquim Eles agradecem a todos que marcaram presença Na pisada do vaqueiro Na pisada do vaqueiro Eu quero ver você cantar Na rolinha do brilho Na pisada do vaqueiro Na pisada do vaqueiro Eu quero ver você cantar Na rolinha do brilho D eternal Juninho Entendeu da rolinha do vaqueiro Tenta mais velho Ma luna do menino Música Música Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o aro dela no rio Eu fui abrir o aro dela no rio Chega lá da lagoinha e assim vai Pra que, pra que, pra que Não abono tem sekarang Eu ia actress Eu ia mandar Você que tem antes Tchau até a próxima Me faça Isso é só Mãe la reú Acaba Noxvic Sonido 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 Ceentíssimo Sauido Sonido Sonido Teatro Amigos 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 Tira o pé no chão, tira o pé no chão, vem! Atenção, avisa que chegamos com tudo, hein!